Olá, eu sou Baruque Magno, quiropraxista. E hoje eu vou te ensinar como fazer um ajuste na região torácica superior, de T1 a T3. O paciente, ele deita em decúbito ventral, barriga para baixo, tá bom? O terapeuta, ele fica do lado contrário do bloqueio, ok? Você vai utilizar aqui, ó, essa parte da mão, tá vendo? O hipotenar, você coloca a mão aqui, ó, no queixo do paciente, dessa maneira, tá? Suspende um pouquinho, tá bom? Coloca o seu antebraço na cabeça dele, tá? Como apoio para limitar a rotação do pescoço. Aí você faz a rotação, ó. Rotacionou, tá no limite. Segurou, tá bom? Pede para ele inspirar e expirar. Inspira, solta a expiração. No final, você executa o ajuste, ok? Você faz um lado, depois faz o outro lado. Vou fazer mais uma vez, ó. Coloca a mão no queixo, assim, dessa maneira. O seu antebraço aqui na cabeça, rotacionou, tá bom? Então, ó, na T1 aqui, ó. O hipotenar da sua mão na T1. Aqui tá o processo espinhoso. Lembrando que o ajuste sempre é feito na apófise transversa, tá bom? Processo espinhoso, apófise transversa. Passa aqui, ó, do lado, ok? Inspira, solta o ar. Ok. Tá feito o ajuste. Você faz um lado, depois faz o outro. Conte aqui o que você achou desse vídeo. E se você gostou, curta e compartilhe. Até o próximo vídeo.